O melhor anime de 2016 já foi decidido. Em outubro, você irá conhecer a melhor coisa que já aconteceu na história da humanidade, cara. É isso? Então, agora aqui, novamente, finalmente, o melhor anime de 2016, sim, tá longe do final de 2016. Tipo, tá nem a gosto, mas foi decidido agora. Vai estrear em outubro o melhor anime de 2016 chamado Keijou. Se você não sabe o que é, clique aqui e veja o trailer. Depois você volta, dá um like nesse vídeo e diz obrigado, cara. Obrigado. ReZero? Foda-se. Não é. Mas é, de verdade, é. Tipo, ReZero é realmente o melhor anime de 2016, até agora. Mas, esse não é o tema do vídeo. Keijou é um anime que você deve assistir e olhar para o céu e pensar... Por que eu não vencei nisso antes? E agora, para as pessoas que tiveram preguiça de clicar, entendeu? E, bem, ir assistir o vídeo e dizer... Oh, meu Deus, obrigado por você completar a minha vida. Agora, darei o sumário, mais ou menos, do que é Keijou. Keijou é um anime que é a adaptação de um mangá, sim, mangá. Criado pelo Daichi Sorayomi. Cara, basicamente assim, uma realidade alternativa no Japão, porque, lógico, of course. Em que um novo esporte foi criado, mas ele é basicamente envolto, sabe, de apostas. Em que jovens garotas devem batalhar com seus seios, bustos e bundas. Porque a plataforma é meio que diversa, no mangá é meio diverso. Mas, vamos lá, pela apresentação. Elas devem ficar em, basicamente, uma piscina. Tem uma plataforma flutuante. E elas têm que empurrar as oponentes para a borda e fazê-las caírem dentro d'água. Usando somente seus bustos, peitos ou bundas. E a carnificina, cara. A carnificina é tão grande e tão grande. E nós temos a nossa principal, Kizomi Kaminashi, na sua luta para entrar nesse novo esporte. Na verdade, não é tão novo assim no negócio do anime. Mas, nessa nova empreitada dela de conseguir dinheiro. Porque, sim, é porque ela tem problemas financeiros e ela quer dinheiro. É basicamente isso. O negócio dá dinheiro e ela quer dinheiro. Então, foda-se. Ela poderia, sim, ser uma atleta muito capaz. Olimpíadas. Ela olha e, foda-se, isso não dá dinheiro. Eu quero dinheiro. Põe-me pelas imagens, você, logicamente, vai ver que ele sexualiza bastante as mulheres. Porque, bem, é 80. Então, você quer o quê? Desculpe se você vai ficar ofendido com isso, caso seja mulher e tal. Porque você não é o público-alvo dessa parada. Mas, e aí? O autor consegue trazer argumentos para que esse mundo seja crível ao redor dessa premissa, desse, sabe, novo tipo de aposta? Desse submundo. Não é submundo. É coisa realmente corrida de cavalo. Esse tipo de coisa, cara. Sim, ele dá os materiais para que aquele mundo funcione e você acredite que é, cara. É possível. É absurdo, mas é possível. Ele, sim, dá meios para você crer que tem algum tipo de técnica naquilo. Não é só mulher bonita que vai e começa, sabe, não é a banheira do Gugu, cara. Não é a banheira do Gugu. É isso que eu quero dizer. Mas, sim, é absurdo. Isso integra a comédia também do mangá. O que eu acho bastante interessante, sabe? Você não vai nesse tipo de mangá, nesse tipo de anime, esperando uma história muito profunda. Mas, pelo menos, é sincero com o material que ele está querendo trazer. E a construção do mundo em volta, eu achei bem... É, poderia acontecer, cara. Por isso que é um Japão alternativo. Algumas pessoas olham como preconceito, esporte. Porque faz sentido, cara. É ridículo. Eu acho que, em alguns pontos, ele é até mais profundo do que ele precisa ser. Então, né, tem isso. Eu não sei se o anime vai realmente ser que nem o mangá. Mas se ele, pelo menos, for 30%, 50% do que o mangá é, pelo menos, ele pode trazer um anime que não seja basicamente ridículo. Então, pessoal, é isso aí. Tomás, que vocês tenham gostado. Bota aí nos comentários o que você achou desse trailer de K. Joe. E você leu o mangá um pouquinho. Você acha, ok. Você acha, oh, meu Deus. Não. Ou, não sei, né? A sua opinião. Bota aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e me seguir no Twitter. Também se inscreve pro site Nível Ômega. Agora, página nova aí nos comentários. Clica lá, pivete. E seja um de nós. One of us. One of us. One of us. One of us. Ah, enquete. E aqui embaixo o último vídeo que eu fiz. Como sempre, né? Fui.